Meu nome é desrespeitoso, mas tu não chama. Quem é esse merda aí, velho? Que esse boi? Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra! Cuidado! Para, eu quero! Gente, alguém faz alguma coisa que estão ganhando tudo! Porra, porra! Porra! Porra, porra! Porra, porra! Ai, vai de velho! Caraca! Chama a polícia! Chama a polícia! Não! Caraca! Cerco! Para! Seu filho da puta! Porra! Cuidado! Cerco! 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 Vá! Vá! Vocês vão se matar! Vem cá, gente! Agora eu matar! Agora eu matar! Tu não afidou a água! Cuidado! Agora matou! Deixa ele, gente! Caralho!